E agora não, só mais tarde, que agora eu não posso nunca, mesmo na hora que eu cheguei em casa, a mulher tá aí, olhando aí. Tu tá falando com quem, hein? É uma passageira. Não, deixa eu ver com quem é que você tá falando. Tá vendo que é com aquela bicha safada? Eu não acredito não, eu não acredito não, aqui deixa eu falar com ela, se eu pegar ela, eu não vou dar uma pisa nela, eu não quero saber não, de nada não. E eu, sabe que você fica mentindo? Não quer saber não. Mulher, meu telefone. Não, não sou, mas seu telefone não quer mais saber não. É uma passageira. Não quer saber não, que passageira que você tá falando? É uma passageira. Você tava falando isso com a gente, você não mentiu, do sério não. É uma passageira. Isso aqui é uma passageira, amor, 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 amor no seu telefone, é uma passageira. É uma passageira. Não, eu não sei o que eu falei. Não, eu não sei o que eu falei. Não, eu não sei o que eu falei.